Salve, salve, família! Eu sou o Fred Floss e no vídeo de hoje a gente vai voltar jogando Bob Esponja! Ui! Nós erguemos aqui todas as plantinhas, agora a gente vai pra lá. Nossa, que chuva chata! Verdade, né Patrick? Agora vamos... A gente pula aqui... Pega aqui a cueca, pula aqui, vamos ver. Pula nessa aqui, agora nessa aqui. Mas não tem nenhuma melancia, bro! Nossa, olha essa chuva, bro! Oh, eu acho que pode ser um tique. Calma, deixa eu voltar lá pra trás pra pegar um tique. Eita! Pega a melancia aqui e taca nele daí. Pronto. Agora eu pulo duplo. A gente já foi pra lá? Já! Então vamos pegar um tique. Vamos jogar aqui primeiro pra ver o que acontece. Nada. Tá, vamos pegar esse tique. E vamos tentar levar lá em cima. Joga pra lá. Tá, a gente vai pra cá. Pra cá. Calma. Vai pra cá. Vem pra cá. Boa! Aí, bro! Boa, falta só um! E agora, como que a gente vai fazer aqui? Vamos ver o que que tem pra gente fazer, na verdade. Tá, tem que colocar um tique em algum lugar. Que eu não tô vendo. Vamos procurar aqui. Hum... O que que isso aqui faz? Oxe. Sai daqui, robô. Bro, vai ser pra lá se tiver. Vamos ver nesse... Nossa! Vamos ver nesse aqui. Reinicia. Aí. Taca ali. Pega a melancia e taca. Ah, cresceu ali. Onde que vai? Pra cá, que não tem nada. Não, boa. Vamos pegar o tique aqui. E agora vamos procurar onde taca, né? Vai, meu filho. Nossa, bro! Que mistério. É, nós veio daqui. Então, como a gente faz? Tá. A gente vai tacar pra cá. Vai, vem aqui. Vem aqui. Que vai jogar a gente pra cá. Não, beleza. Daí a gente tá aqui. Tem o tique ali segurando. O que que esse tique faz? Qual que é a função dele aqui? Tira esse daqui. Oxi. Ah, tá. Deixa ele ali. E agora vamos procurar um. Eita. Que é pra cá, né? Isso. Vamos ver. O que que tem pra gente fazer? Jogar o tique, será? Vamos ver. Ah, o tique se destrói. Não, beleza. Pula aí em cima da água viva. A água viva leva a gente. Nossa. A água viva rebelde. E morremos, bro. Morremos. Nós morreu. Tá ligado? Morremos. Suspeito. Suspeito. E aqui? Não tem nada, né? Só tem esse campista chato. Devia ter um jeito de chegar lá em cima. Vamos fazer aqui os nossos cálculos geograficamente geográficos. Pra ver onde isso levaria. Eu acho que mais ou menos era pra lá, bro. É pra cá, na verdade, né? Nossa, o tique tá bem na pontinha. Ó. Vai ter que pegar ele, vai. Vai morrer. Ah, mas também aqui não tem fundo, bro. Ele acaba. Uai. Vamos recapitular. Tá. Aqui, nada de bom. Vamos ver pra cá. Eu acho muito improvável que seja aqui. Tá. É, muito improvável que ia ser aqui, bro. Reinicia. Aí, bro. Vamos ver pra cá, que a gente já tava. Esse aqui é perto desse aqui. Então vai ser pra aquele ali. Tá, carly. Boa. Tá. Mas e agora? Eu não acho que o Spongebob's underwear fits quite right. Nossa. Ui. Eu tô tentando ir no guarda-chuva do moço aqui. Mano. Só porque eu voltei, vocês reiniciaram tudo? Será que aqui é com o Bob Esponja? Vamos ir com o Bob Esponja. Vamos chamar o Bob Esponja pra cá, bro. A gente volta. Ui. Eletrizante. Ui. A coxinha do Patrick tá melhor. Pronto. Agora vamos vir pra cá. A gente pegou aquele que ele estava ali, né? Não. Se ele tiver reiniciado, vai ser muita sacanagem. Bom. Não reiniciou. Será que era lá de cima? Que a gente vinha pra cá, ó. Que tem um... Nossa. A gente vai morrer. Não vai, não. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Agora a gente vai pra cá. Ó. Tem um buraco ali em cima. Ah, tá. Mas ele não tem nada também. Pô, bro. Aí fica difícil. Vou chamar o Patrick pra gente fazer esse quiz aqui, ó. Que eu acho que é alguma coisa lá em cima, bro. Vou chamar o Patrick pra gente fazer esse quiz aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ir pra cá. Agora a gente troca de personagem. Usa a caixa. Boa. Agora vamos pegar um tique. Pega o tique. Joga ali. Boa. Não cresceu essa, tá? Vamos ver se tem outro espaço pro tique. Não. Só tem esse espaço. Então tá bom. A gente vai pra cá. Pra cá. Tem ali. Mas ali também não tem nada. Ah. Vocês viram? A gente tem que pegar outro tique. Vamos ter que pegar outro tique. Vamos por aqui mesmo. Vamos. 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 Tão pegando aqui um tique emprestado. O cara me matou. Ah, não. Agora você vai... Nossa, a melancia parou no ar. Nossa, velho. Não, você vai morrer agora também. Como que a gente vai fazer pra pegar? O que a gente vai fazer pra pegar? Eita. Morremos. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Cara, que ódio. Ai, ainda me reinicia o tique daqui. Não, ai é de ferrar, né? Pô, pra onde a gente vai... Ah, tá. Tem um tique ali em cima. E o segundo tique tá por ali. Que aquele robô não fez a gente pegar. Mas a gente pega o tique aqui. Agora a gente vai conseguir. Agora a gente taca aqui. Taca aqui. Pega a melancia. Taca nele. Boa. Agora a gente vem aqui. Taca o tique ali. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E deixa esse tique. Aqui. Nossa, a Brow morreu. Olha, tem que ter muita paciência, hein, Brow? Meu Deus do céu. Tá, a gente tem que arranjar três tiques. A gente vai ter que voltar pra lá, Brow. Lá no começo pra pegar um tique. O tique daqui eu não vou ligar muito agora. Porque a gente vai ter que voltar. A gente pode simplesmente tacar pra lá. Pega a melancia e elimina esse robô aqui. A gente vem aqui. Vai ter que ir lá longe pra pegar um tique. Boa. Pega esse tique aqui e bora. Vamos, taca pra cá. Não, não é pra você ter vindo aqui, mas tá. Taca pra lá. Não, não pra lá, né? Já vamos deixar nos lugares. Daí é só voltar aqui e pegar. Porque senão vai ficar um trabalhão. Boa. Meu Deus do céu. Deixa aqui. Não, não era pra gente ter ido. Tá, mas já tem um aqui. Agora a gente vai voltar e vai pegar o outro tique. Aê. Agora vamos pra lá. Pega o tique aqui. E... O problema é essa chuva, né? Calma aí. Não, vou matar esse cara da chuva. Não dá. Ô, negócio chato. Não deixa nem a gente pensar direito. Isso. Boa. Agora a gente vai pra lá. E taca aqui. Nossa, eu sou muito inteligente. Nossa, não. Não tem como não. Ó. Boa, moleque. Ah. Ah tá, agora tem que vir com o Bob Esponja aqui. Mas vamos pegar o cristal. Agora vamos voltar pra lá. Pra gente ir com o Bob Esponja. Boa. Boa, ele me desceu boa aqui. Vamos já falar com o Homem Sereia? Deve ser com o Bob Esponja. Boa. Farnico Boy, acho que eu encontrei todos os seus cristais. Agora eu consigo ver seu super poder. Ok, volta. O que aconteceu? Eu ganho o poder de tirar minhas naras de super speed. Incrível. Ah, sim, 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 sim. Então, eu preciso voltar para o Mermelair e voltar para o trabalho. Mas, aqui, take essa espada de espada. Claro, Farnico Boy. Eu estou sempre feliz de lhe dar minhas serviços para o meu super herói favorito. Se você estiver em problemas de novo, deixe-me saber. Sim, claro, filho. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Faltam seis para a gente ir para o lugar mais caro. Bom, a gente agora usa a caixa aqui. E vamos indo. Até chegar aqui. Daí a gente vai lá em cima. E usa o poder. Boa. Nossa, essa aqui não vai dar. Nossa, nem essa aqui. Nossa, bro. Ué, acertou no cipó. Ou na alga. Aí, bro, boa. Agora a gente pode ir para lá. Mais uma espátula dourada, bro. Agora falta cinco. Agora vamos vir para cá. Oi, bro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que vai acontecer? Nossa, um lugar novo. Uh, parece ser de esqui, hein? Oi, Mermaid Man. O que você está fazendo aqui? Oh, olá, Kyle. Eu estava tentando encontrar alguns dos nossos cristais perdidos de energia quando eu trouxe esse vinho. Sim, bora. Ué? Como que já está contando, bro? Está doido? Bora. É, ele falou para não cair e nós caiu. Então, guys, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.